o salve 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 amigo minha amiga seja muito bem vindo a mais uma aula de redação para o em seja porque a prova tá aqui ó dia 27 de agosto é esse mês e agora as quartas-feiras eu venho com esse vídeo especial para você acompanhar comigo como fazer a redação em seja tá é o momento que a gente vai criar normalmente geralmente dessas quartas-feiras então o momento de revisão tá para você ficar tranquilo para prova para você se preparar bem e aí eu quero sempre contar com a sua participação então hoje é o vídeo número um dessa aula de redação então tem gente aqui né pode até colocar depois para mim nos comentários ou deixar o seu comentário se você não tiver vendo esse vídeo nesse momento tá depois deixa nos comentários dos vídeos ou agora no chat pode ser que seja a sua primeira aula de redação pode ser que você já tenha acompanhado outras aulas de redação pode ser que você já tenha feito redações tenha feito algumas ou nunca tenha feito nada tá então esse é o momento para todo mundo ficar tranquilão para prova beleza então eu quero que você coloque também outra coisa quando terminar essa aula um que é uma aula de introdução ao assunto da redação tá eu quero que você coloque qual qual tem sido a sua dificuldade ou quais tem sido as suas dificuldades e medos em relação à redação porque daí na aula dois eu vou pegar esses comentários e vou discutir alguns pontos também ou se for algum ponto que não se encaixa na aula dois eu vou lá e coloco na o canal lá três por exemplo beleza então vamos vamos então e ó se inscreva no canal ative o sininho porque às vezes a galera não recebe notificação mas por quê porque são muitos canais que vocês assistem muitos canais vocês estão estão inscritos só que aí além de fazer inscrição você tem que ativar o Sininho deixar o like às vezes deixar um comentário porque quanto mais você interage com o vídeo daquele canal o YouTube entende que aquilo é importante você às vezes você está inscrito e ativou o Sininho de vários canais né só que acontece pô você tem que o YouTube vai te notificar como agora se você vai lá se inscreve ativa o Sininho mas também deixa um comentário e fala pô esse canal é importante com esse momento da vida da pessoa ele vai te comer vai começar a recomendar mais os nossos vídeos Beleza Bora lá então aí pede na tela para você para gente direto a esse assunto bom e na segunda-feira eu só soltei um vídeo gravado que falava sobre o seguinte tá a prova de redação ela acontece na parte da tarde tá então nossa senhora ficou aqui bem nosso negócio ficou grande para caramba né então a prova de redação ela acontece na parte da tarde vou até apagar isso aqui com uma canetana grossa ó e ainda tem que ver se você tá tá gostando agora organiza diferente então a redação acontece na parte da tarde bom na parte da tarde você vai ter cinco horas para fazer o que cinco horas para fazer 30 questões de português que a parte de linguagens 30 questões de humanas e mais a redação certo o professor como que eu me organiza no vídeo de segunda-feira como eu disse eu mencionei para vocês que vocês vão gastar para fazer a redação uma hora ou no máximo uma hora e meia tá para fazer essa redação não é interessante você gastar muito mais do que isso outro ponto de alerta que eu dei comece pela redação tá vou colocar aqui ó e comece pela redação por quê porque você já vai ter feito as provas da manhã e aí você almoçou e tudo mais pô se você chegar à tarde fizer mais 30 questões de português 30 questões humanas né 60 questões aí e aí você deixar para fazer a redação no final você vai estar cansado a pessoa não tá cansado para fazer as provas de filho depois mas você tem as alternativas para te ajudar agora a redação só o papel branco tem que fazer negócio nascer então você precisa ter energia para isso então eu vou te ensinar agora o seguinte você vai começar pela redação e agora como que você organiza essa uma hora ou essa uma hora e meia para você estruturar o seu texto tá então a primeira coisa que você vai fazer é vamos elencar aqui ou seja vamos fazer uma lista de etapas que você vai fazer na sua redação e depois eu vou vir colocando o timer aqui para vocês tá então as etapas vamos lá a primeira coisa bom então lá na minha etapa seguinte a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar achar a frase temática porque quando você acha a frase temática você consegue perceber não só qual é o tema mas qual é o foco desse tema então quando você olha lá tá escrito assim a igualdade salarial entre homens e mulheres na sociedade brasileira a pá então esse é o tema é igualdade salarial mas igualdade salarial relacionada a que entre homens e mulheres entre os gêneros tá ou é a importância do desenvolvimento da leitura na infância opa então não tá falando só sobre importância da leitura tá falando sobre importância do desenvolvimento da leitura onde na infância é diferente vem com a gente eu quero ver geral pirata tá usando essa que é uma música né então ó é diferente então quando você olha para a frase temática você acha a frase temática e acha o que o foco do tema então não tá falando só sobre leitura tá falando de leitura na infância beleza bom achou a frase temática já vai para os textos motivadores ainda não então você vai a escrever e escrever a escrever e dois os argumentos que nós vamos chamar de a um e a dois então a pô tá falando sobre a importância da leitura na 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 infância tá leitura importante na infância porque escreva lá duas ideias e a ou é os desafios de superar o racismo no Brasil tá quais vão ser seus argumentos quais são as causas do racismo porque que é tão difícil vencer o racismo aí no Brasil escreva duas causas disso tá beleza aí agora que que você vai mas são só as ideias não significa que vão ser realmente seus argumentos isso só colocou a primeira ideia agora que você faz e você vai ler os textos motivadores ler e os textos motivadores e nessa leitura dos textos motivadores obviamente você vai selecionar parte a e selecione e o que vai usar que você vai usar esses textos a nossa eu achei um dado aqui importante eu achei um dado que mostra que é e sei lá 52 porcento das crianças que tem estímulo na leitura entre cinco e sete anos é tornam-se grandes leitoras no no quando andando com a adolescência ou no adulto enfim ou então se tem um dado 52 porcento das crianças que tem acesso ou que tem incentivo a leitura quando tem cinco a sete anos elas normalmente ganha esse gosto para leitores são leitoras que acabam consumindo mais livros aí consumindo mais artigos enfim quando adultos fechou tá então é um dado que você tem aí então você marca vou usar esse dado então durante a sua leitura você vai fazendo anotações fez sentido até aqui fala para mim aí nos comentários no chat falando isso até aqui fez sentido professor eu tô na dúvida porque que eu tenho que separar um a um a dois porque que eu não posso separar o a um a dois depois que eu vou ler os textos motivadores olha só vou explicar para você e se você lê o texto motivador direto e você nem separou o a um a dois ainda você corre risco de ficar viciado no texto motivador ou seja você fica meio focado só naquilo e parece que você não tem outra ideia você fica muito dependente agora se você faz um tempinho de pensamento já separa os argumentos da sua cabeça sem antes ler os seus motivadores você já consegue trazer algumas ideias então é por isso que é importante primeiro você deixar separado dois argumentos mesmo que eles mudem depois tá mas você pelo menos já faz esse exercício aí porque é importante além dos textos motivadores você trazer algo seu para redação algum argumento seu então tem dois argumentos um deles você pode pegar a ideia do texto motivador pô mas traz uma outra ideia sua beleza vamos continuar lá então vamos lá e ler os textos motivadores próximo passo passo agora é você começar a fazer sua redação deixa eu beber água enquanto vocês vão colocando nos comentários aí porque a garganta tá minha voz tá ficando engraçada bom vamos lá ó bom então ler os textos os textos motivadores Ok agora o próximo passo é o seguinte você então está apto a começar o seu rascunho tá começar o rascunho só vai fazer primeira introdução vai ver se ela ficou boa vai fazer o segundo parágrafo e aí vai só fazendo parar por parágrafo beleza precisa passar limpo agora professor não não tá você vai começar passar limpo depois tá então vou marcar aqui o último passo é passar para a folha a d-fi-nitiva a professor mas não tem uma hora que eu reviso eu vou até colocar junto aqui do rascunho ó ó ó e tá e revisando porque tem gente que deixa escreve o texto inteiro e revisa lá no final tá errado você faz a introdução gostou gostei então beleza vai para o primeiro parágrafo não gostou fio já muda se você deixa para ler o texto inteiro só depois pô aí você fala nossa isso aqui tem que mudar e as coisas vão ficando todos o aros vai rabiscando um monte de coisa então faz um trecho leve se gostou gostou com continua segue não gostou já muda agora vamos lá vamos dividir isso nas etapas que eu falei aqui de uma hora uma hora e meia como que você vai fazer para fazer essa divisão você vai fazer o seguinte presta bem atenção aqui isso é uma média mínima que você deve seguir você for mais rápido ok benção 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 mas não pode passar muito disso tá então a primeira coisa achar a frase temática que eu fiz aqui é rápido é só achar né pô vou colocar dois minutos mas eu tô sendo assim e vai demorar tudo isso né se abriu abriu a folha de direção vai tá ali mas eu vou colocar dois minutos por quê porque às vezes você vai ficar olhando para frase vai ficar pensando um pouquinho tudo mais e aí você vai escrever para escrever os seus argumentos por quanto tempo será que você precisa para escrever esses argumentos tá eu vou colocar até aqui bastante tempo eu vou colocar aqui ó oito minutos tá porque oito minutos professor por que pô é um tempo para você ficar pensando pô ela vai ficar bota aí oito minutos ficar parado para você ver você vai fazer nossa gente não acaba nunca esse tempo não acaba esse negócio é oito minutos é tempo pra caramba tá então são oito minutos que você vai ficar pensando a pessoa mas a ideia não vem calma filho oito minutos você pensar em dois argumentos não significa que vão ser os seus argumentos que você vai usar mesmo né mas significa o que significa que você vai fazer o seguinte você já vai colocar algumas ideias para não ficar viciado nos seus motivadores beleza bom aí você vai ler os textos motivadores a isso aqui vai levar mais tempo tá então ler os textos motivadores fazer uma leitura tranquila tá eu tô colocando o máximo tá gente o máximo 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 eu vou colocar aqui ó ó ó eu vou colocar aqui 20 minutos tô escrevendo um monte então deixando bastante tempo só 20 minutos leitura gente com certeza vão fazer em mais ou menos tá então aqui já deu o que já deu 30 minutos aqui opa já deu 30 minutinhos beleza tá só nessa parte mas provavelmente vai ganhar tempo aqui ó mas eu tô colocando bem alto rascunho galera ou o rascunho você vai levar aí é uma parte mais né é o texto em si mesmo você vai levar ali 30 minutos para fazer o seu texto inteiro ou ou até um pouquinho mais vamos colocar aqui ó 30 a 50 minutos só para ver se vai estourar muito então se for 50 minutos que que tá acontecendo se você levar 50 minutos aqui ó 50 tá aqui aqui em cima já levou ali mais uma hora né ó 50 aqui já foi uma hora e 20 tá opa quanto tempo você vai ter então se você anunciar uma hora e meia quanto tempo você vai ter no máximo para fazer passar na folha limpo gente 10 minutos que é o tempo mais do que o suficiente você passar um texto limpo gente 10 minutos 10 minutos se eu te der uma folha de redação modelo com 30 linhas isso eu vou fazer com vocês nas próximas aulas você vai pegar esse texto e vai copiar você não vai levar mais do que 10 minutos eu tô copiando 10 minutos é tempo suficiente depois que está pronto tá então vamos ver seus cálculos estão certos ó vamos lá aqui 8 9 10 10 minutos beleza aqui mais 20 minutos já deu quanto já deu meia hora agora vamos contar com 50 então eu tenho 30 minutos 30 40 50 60 deu uma hora né uma hora e 10 uma hora e gente fechou esses 50 minutos mais esses 10 minutos uma hora e meia tá então uma hora e meia tranquilo e gente eu tô jogando muito alto aqui muito alto tô jogando muito alto nesses dois então aqui provavelmente vai jogar para 10 minutos aqui você vai ficar entre 40 minutos tá então é isso mas eu tô jogando no cenário bem aqui para você ver com muita calma fechou maravilha então agora vamos lá falar professor mas um grão final aqui é o seguinte feito a redação eu já passo ela limpo não guarde esses 10 minutos para depois porque é importante que você deixa o seu texto descansar um pouquinho e antes passar limpo faça uma última leitura tá dentro desses 10 minutos aqui já já conta que você vai fazer uma leitura do seu texto porque porque às vezes pode ser que você tenha escrito uma palavra errada pode ser que você tenha não tem gostar de uma coisa e aí você já descansou já deu tempo de você esquecer o texto então faz até terminar o rascunho deixa o texto quietinho lá faz as questões de linguagens faz as questões de humanas e depois você vem só para passar a limpo e você passa a limpo aqui esses 10 minutinhos faz a leitura e passa na limpo e é isso e aí você consegue organizar bem o seu tempo tá essa é uma primeira aula de redação para você pode vir aqui para mim né essa é a primeira aula de redação para você tá então se que essa aula fez sentido coloca para mim nos comentários e coloca também o que que você tem mais dificuldade para eu organizar entre a segunda e a terceira aula que que eu posso trabalhar a mais com você além de tudo que eu já planejei fechou vai para o instagram arroba Thiago Underline Buranello com dois L's beijos abraços obrigado por quem acompanhou aí tamo junto tchau 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 valeu